Hoje, dia 31 de maio, é o dia mundial do combate ao tabagismo. Criado pela Organização Mundial da Saúde, a data visa incentivar os fumantes a deixarem de fumar. E aqui na Viraí, o projeto de controle de tabagismo está em funcionamento, ajudando as pessoas a pararem de fumar. Estivemos conversando com a enfermeira, a coordenadora Elisângela Graciela, e com os participantes do programa, e você confere agora na matéria. O programa do tabagismo já existia, mas ele estava parado por conta da pandemia. Então, existe uma demanda muito grande no nosso município, e agora a gente está reestruturando ele, descentralizando, para atender os pacientes com mais qualidade nas suas equipes de saúde da família, para eles se sentirem mais à vontade, porque parar de fumar não é fácil. Esse programa, o atendimento são nas unidades de saúde, em todas as unidades de saúde do nosso município. Então, as equipes, elas funcionam nas unidades. Então, o médico é da unidade, a enfermeira é da unidade, e a gente coordena nos grupos terapêuticos, onde a gente está dando o maior apoio para os pacientes. O trabalho consiste no... o paciente chega na unidade, ele passa por uma avaliação clínica, e por um teste chamado teste de Ferguson. Esse teste de Ferguson, ele vai medir o grau de nicotina desse paciente. E conforme o grau de nicotina do paciente, é realizado o tratamento. Que o tratamento, ele consiste através de uma medicação ansiolítica, que é o bup, bupropiona, 150 miligrama, e os adesivos, que são adesivos de 21 miligrama, 14 miligrama e 7 miligrama, que atualmente o Estado está fornecendo. Ah, para mim foi bom, né, que eu estava fumando muito, né, e eu fumo quase... tem quase 50 anos que eu fumo, né. Daí eu entrei, e para mim foi bom, porque eu decidi parar de fumar e parei, né, dia 21... 22 de abril que eu comecei a parar. Até agora, graças a Deus, estou conseguindo. Ah, no comecinho, a gente vinha uma vez por semana, né, desde dar o adesivo, dar o remédio para a gente tomar, né, isso aqui ajuda muito, muito bom. Eu fumava demais, né, assim, no meu pensamento era demais, né, porque uma carteira de cigarro dava para dois dias para mim. Só quando a vez eu estava, assim, parado, né, aí eu fumava mais, né, era a média de uma carteira e meia a cada dois dias, né. Então aí saiu esse projeto aí, para não parar de fumar, né, e eu vim aqui no posto nosso aqui, e graças a essas pessoas aqui maravilhosas, né, me deram um adesivo, uns livrinhos, né, e a partir disso aí eu fui fazendo opinião. Graças a Deus, já está com oito dias hoje, fechou, que eu parei, né, com o cigarro. Não vou dizer para vocês que eu larguei de tudo, né, porque a gente está tentando não fumar mais. E no meu pensamento eu tenho vontade de não colocar mais o cigarro na minha boca. Ah, eu decidi parar porque o cigarro faz mal, né, a partir de que eu fumei muitos anos, né, que eu comecei a fumar, eu tinha nove anos e pouco, nem dez anos completo não tinha, né, e agora eu estou com meia seis completo, né, já fala um dia, né, que eu fumo. Só que eu tenho, já parei uma vez, fiquei um ano sem fumar. Aí eu voltei a fumar, mas me arrependi muito, né, porque voltei a fumar e vai fazer dois anos que eu voltei a fumar e descontrolou tudo, né, porque aí a gente não se alimenta bem, né, você está se alimentando e está pensando no cigarro, você levanta de manhã pensando no cigarro, toma o café da manhã e já vai fumar. Então isso aí não é nada para a gente, assim, para levar ao futuro, né, e sempre dá aquela canseira, né, e a gente não fumando, a gente não tem aquela canseira. Como é um vício, o cigarro, então, acaba pendendo para outros vícios e geralmente vai para a alimentação. Doces acaba criando ansiedade, então tem determinados alimentos que podem diminuir essa questão da ansiedade, eles precisam estar lembrando da hidratação, de tomar água, de uso de produtos mais naturais, né, como os cigarros são produtos químicos e acabam envelhecendo as células mais rápido, então eles precisam ter esse aporte de alimentos mais nutritivos e mais naturais possível. A gente pode criar vício, sim, de beber mais líquido, de beber mais água, de comer uma fruta, entendeu? E muitos conseguem fazer essa substituição mais nutritiva. Ele destrói o pulmão, destrói o sistema circulatório, né, e propicia uma muito maior probabilidade de câncer, praticamente todos os tipos de câncer. Uma coisa horrorosa para o organismo, é muito danoso, de qualquer forma. Cachimbo, palheiros, cigarros industrializados, narguilé, qualquer tipo de uso do tabaco é danoso para o organismo. O que elas precisam fazer para entrar nesse programa? É só vir aqui no posto, se inscrever, ela vai passar um acolhimento com a enfermeira, depois comigo, e aí ela vai começar a fazer parte de um grupo anti-tabagismo, né, onde vai ter remédio, adesivo, né, e suporte psicológico para ela conseguir abandonar o tabagismo. E, portanto, o pessoal está de parabéns nesse programa, né, de combate ao tabagismo. Eu estava vendo uma matéria, Volta, que falava que até 2016 o número de fumantes no Brasil diminuiu consideravelmente, mas que após a pandemia esses números voltaram a aumentar, porque, de repente, em relação à questão de ansiedade, toda aquela situação que nós vivemos por conta da pandemia, e um outro dado preocupante é que o uso de cigarros eletrônicos, o uso do narguilé, ou narguilé, como o pessoal chama, tem aumentado bastante entre os jovens. E a gente vê ali na reportagem o Sr. Nivaldo falando que, ó, comecei de 9 para 10 anos a fumar, ou seja, há muito tempo as pessoas começando muito cedo a terem esse hábito de fumar, e acaba prejudicando a própria saúde, né, e não é por falta de aviso que a gente já viu tantas campanhas anti-tabagismo aí nas mídias sociais. Por causa da idade, normalmente as pessoas começam a fumar com 9, 10 anos, a maioria dos homens, pelo menos, para afirmar a sua masculinidade, ou seja, eu sou macho, eu fumo. O resultado a gente está vendo na matéria, os problemas de saúde, tudo o que é decorrente do tabagismo. O Dr. João falou sobre isso, a importância de você abandonar isso desde muito cedo, porque isso faz muito, isso faz muito mal à saúde. E, como o Nilson comentou, não só apenas o tabaco, mas o narguilê ou o narguile, os cigarros eletrônicos. Abandona isso, e se você não consegue, você não conseguir, você pode procurar um posto de saúde, e isso está disponível aí no seu bairro, aí perto da sua casa. Faça um pequeno esforço, faça um pequeno esforço, isso é danoso para a sua saúde. Então, busque ajuda, busque informações e participe do programa. É de graça, você não tem que comprar, você não tem que pagar, é de graça. Faça isso para a sua saúde e para você. E só para apostar, o programa está acontecendo no ESF, lá no Boa Vista, mas vai se espalhar por todas as unidades de saúde aqui do nosso município. Então, o pessoal pode procurar a unidade de saúde do seu bairro, você que tem o desejo de parar de fumar, se informe mais a respeito, quando é que começa aí no seu bairro, se já está em andamento, para que você possa, de uma vez por todas, deixar esse vício. É isso aí, é o poder público disponibilizando saúde. E depois não reclama. E aí